Olá, sou Leonardo e agradeço a sua visita ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações. Assim você ficará informado quando tiver vídeo novo. Não se esqueça de compartilhar e deixar seu joinha para ajudar o canal. Um grande abraço e bênção de Deus! Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Eu amo o Senhor porque ouvi O grito da minha oração Inclinou para mim seu ouvido No dia em que eu o invoquei Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Prendiam-me as cordas da morte Apertavam-me os laços do abismo Invadiam-me a angústia e tristeza Eu então invoquei o Senhor Salvai, ó Senhor, salvai, ó Senhor, minha vida Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos O Senhor é justiça e bondade Nosso Deus é amor, compaixão É o Senhor quem protege os humildes Eu estava oprimido Eu estava oprimido e salvou-me Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Junto a Ele na terra dos vivos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos 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 Junto a Ele na terra dos vivos